Música Toma Tá vendo só as historinhas jogando Ai, meu Deus, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando Joga, 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 joga Joga, 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 joga Toma! O meu bodyguard tá falando de foda Onde é que você lutou? Vem, 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 vem futeu DJ, que é você Ai, meu Deus, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando Toma! Ai, meu Deus, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando Joga, 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 joga Ai, meu Deus, tá nervoso demais Tá vendo só as historinhas jogando Joga, Jota, 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 Jogo, Jota, 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 Jogo, Jota, 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 Jogo, Jota, Jota, Jogo, Jota, Jota, Jogo, Jota, 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 Jogo, Jota, 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 Jogo, Jota, 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 J